A TV Sinal Verde é uma das mais modernas do Maranhão, com equipamentos de última geração e uma equipe de profissionais qualificados. A emissora de Caxias é uma das referências do interior do estado e destaque da rede difusora. Para justamente a gente buscar cada vez mais essa proximidade, essa troca de ideias, de profissionais, de matéria, sabe? É colocar Caxias para todo o Maranhão e colocar todo o Maranhão em Caxias também. Esse é o nosso objetivo, sabe? Nós temos aqui na TV Sinal Verde uma afiliada que é um exemplo, pela sua qualidade técnica, pela qualidade dos seus profissionais, pelo compromisso com a informação, pelo compromisso com a população de toda essa região que ela é assistida. O sistema difusora quer fortalecer a rede de televisão em todo o estado. A TV Sinal Verde é uma das parceiras. É um prazer do sistema difusora de rádio e televisão contar com a parceria com a Sinal Verde, que é a referência de jornalismo, é a referência de comunicação na região do leste maranhense, na região dos cocais, que abrange mais ou menos 15 a 20 municípios. E é um prazer tê-los, ter vocês a Sinal Verde como afiliado, uma vez que a estrutura é exemplar. Então, de parabéns. Vocês têm um jornalismo forte e, com certeza, muito participativo dentro da rede difusora. Esse é um trabalho que a superintendência do sistema difusora está fazendo em todas as cidades que têm afiliadas do SBT, uma forma de estreitar os laços entre capital e interior. Para os diretores do sistema Sinal Verde, essa visita tem grande representatividade e mostra que o que é produzido na casa causa efeito positivo. Muito importante porque ela consolida, a vida deles aqui consolida o planejamento de jornalismo que a rede difusora tem para todo o Maranhão. Dentro desse contexto, a TV Sinal Verde é uma das mais importantes afiliadas. Além de a gente ter esse contato, eles conhecerem a nossa estrutura e a gente interagir. Tanto eles conhecerem o nosso material e levar para a capital, como o material deles também ser exibidos, ganharem mais força na exibição aqui na nossa cidade, ser melhor divulgados. Música 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 Obrigado.